Você está reclamando o momento que você está vivendo agora Às vezes você está num momento, você está passando uma fase dentro da sua família No teu trabalho, espiritualmente E você fala, por que eu estou vivendo isso? Será porque? É o deserto Só resumir uma palavra para você, é o deserto Como assim é o deserto? Eu não entendi, irmão É o deserto que você vai viver até você chegar lá em cima no céu E andar em ruas de ônibus no paraíso com Deus Como é que você quer viver aqui na terra no paraíso? Se você viver aqui na terra no paraíso, você não vai buscar ao Senhor Se você não tiver nenhum pouco de dificuldade, você não vai crer mais em Deus Você vai falar, minha vida que beleza, olha eu tenho dinheiro Teu carro, moto, mansão, uma puta bancária maravilhosa, minha família perfeita Mas não é bem assim, olha Não é bem assim Agora, Deus não nos proíbe de ter uma vida com muito dinheiro, não Falando biblicamente, irmão Eu quero que alguém me prove biblicamente que é proibido o crente ter muito dinheiro Você é rico É proibido você amar ao dinheiro Porque um dos dez mandamentos é o primeiro E o segundo, que é o mais importante, amará o Senhor teu Deus de todo teu coração E o segundo, amará o teu próximo como a ti mesmo Sabe por quê? Porque sem amor nada seremos Se eu não tiver amor, se eu não amar a igreja, se eu não amar a minha esposa, se eu não amar o próximo Quem eu sou, irmão? No céu, irmão Sabe o que vai entrar no céu? É amor Eu acho que de tudo que nós temos aqui na terra Só o amor prevalecerá lá em cima Você acha que você vai levar teu carro, tua moto, tua mãe, teu pai, teu irmão? Não vai levar salvação individual Você pode entrar com ele lá no céu Mas ele não será seu O seu filho A sua filha, a sua neta, a sua parentela Ele não é seu, ela é de Deus E eu te digo mais Tudo que eu tenho, tudo que você tem Seja uma agulha que você tenha dentro da sua casa Isso é de Deus, isso não é Deus Como assim? Eu não entendi Sabe por quê? Porque tudo é Deus que nos dá A saúde que você tem é sua, não é não A saúde que eu tenho é minha, é claro que não É Deus que me dá Agora Deus me dá força Para que eu possa continuar buscando, buscando, buscando E conseguir alcançar cada dia mais a minha saúde Deus está permitindo a minha saúde Deus está permitindo o livramento O deserto de Deus, irmãos Ele nos ensina muito O deserto Tem o deserto de Deus falando espiritualmente Temos o deserto aqui na terra Porque não é fácil ser crente, não Não é fácil ser crente Não é fácil ser um líder Você que sonha, almeja ser um líder Amém, isso é o que Deus quer sim Mas você tem que se preparar muito Não é fácil, não As pessoas te tacam cada pedra Você não precisa nem ser líder Para nem estar te tacando pedra Você não precisa ser líder, não É só você falar assim, ó Eu sou crente Ah, tu é crente Ah, entendi Entendi, tu é crente Pronto, irmão Não precisa lhe falar mais nada Está aí, já começou o deserto na tua vida Às vezes você tem um vizinho lá endemoniado, irmão Repreende ele Fala, Satanás Você está fechado agora em nome de Jesus Repreendo É verdade, irmão Porque às vezes aparece Infelizmente Eu sei que nós somos seres humanos Mas só que as pessoas Se permitem Espiritualmente falando Entra algo de ruim dentro da vida dela E para sair só com o nome de Cristo Às vezes você fala Cara, eu não estou entendendo Poxa, o meu amigo Eu faço isso Eu faço aquilo Mas ele está sempre Me atrapalhando Ele está sempre me contrariando Será que é teu amigo? Será que é teu amigo? Será que às vezes você está pensando Que ele é teu amigo? Porque o único amigo Fiel Até o que eu sei É Deus Mas a Bíblia nos diz aqui Que nós temos que ter amigo aqui na terra Que você possa Ter um amigo sim Que você possa ser fiel a esse amigo Uma das coisas que eu, por exemplo Fico muito triste É com a falsidade A mentira O desprezo Porque hoje você despreza Ali é um mendigo Amanhã vai ser você Que a gente desprezasse Deus vê tudo, querido Aqui no verso 3 Tempo de matar Tempo de curar Tempo de derrubar Tempo de edificar Tempo para tudo Às vezes você construiu um palácio Às vezes Deus te deu um império Às vezes Deus te deu Amigos maravilhosos Sabe? Aquele amigo que você está toda semana Na casa dele Faz churrasco Me convida Vamos sair Me dá caramba Você vem com ele para a igreja Irmão, vamos sair e tudo passa A única coisa que não vai passar É a palavra de Deus A palavra de Deus não vai passar Não vai passar, querido Se você está na igreja, irmão De brincadeira Não brinca não Não brinca não Eu falo do mais jovem Do que já sabe O que é o português Até o mais velho Não brinca não Não brinca Às vezes você fala Eu já tenho uma certidade Que Deus não vai fazer nada Na minha vida Não mentira Porque grandes homens De Deus na Bíblia Foram chamados Com idade avançada Se você lê a Bíblia, né? Eu não sou melhor que ninguém, irmãos Mas eu acho que todo crente Tem que pegar a Bíblia para ler Como é que você quer aprender As coisas de Deus sem ler? Como que você vai passar No deserto sem ler? Como que você vai passar No deserto sem Deus Falar com você A boca de Deus É isso aqui, ó A boca de Deus Não é o teu irmão Sem ficar falando As coisas do tímulo, não Porque muitos dos teus irmãos Não tem sabedoria Para estar falando Claro Eu digo para você A Bíblia me garante Que é mais fácil Você ficar calado Do que você falar É melhor você ficar calado Do que você falar É melhor você falar Bonto do que falar muito Muitos, irmão Querem subir em altar Para falar bonito Querem estar limpo Ser aonde Não estou falando aqui não Em qualquer lugar Muitos só querem Isso aqui Microfone Microfone, irmão Isso aqui não é para ficar Dando cajadada Em mão Em oveira Não é para ficar falando Da vida do A, do B Ah, que o jovem está assim Que o idoso está assim Que a criança está assim Que a família está assim Não Isso aqui é para fregar A palavra de Deus Isso aqui é para pegar A palavra de Deus O aprendizado Isso aqui é para nós Aprendermos a palavra de Deus Porque, irmãos Eu tenho lido a Bíblia Eu estou agora em Romanos Para a honra e glória Do Senhor Jesus Eu comecei lá em Gênesis Estou em Romanos Estou quase acabando De ler a Bíblia toda Eu tenho aprendido muito, irmãos A sabedoria que Deus tem me dado Eu agradeço muito a Deus Porque eu tenho me esforçado Se você não se esforçar Você não vai aprender Eita glória Não vai aprender Não vai aprender Não vai aprender Bota isso na tua cabeça Você não vai aprender Qual é o exemplo Pai e mãe Que está dando para o teu filho Você tem orado Teu filho tem orado para você Com quais olhos Você tem lá na frente Do teu esposo Na frente da tua filha Parente, irmão Que tem que gritar Porque ele vai aprender Você fala Com teu marido Tua filha vai falar também contigo Se você grita com tua filha Tu quer o quê? Que ela fala baixo contigo Ou com a mãe Tá bom Ah, mãe, ah, mãe Ah, mãe Essa é que é A geração, irmão Ensina o teu filho, irmão Ensina o teu filho Fala com ele, ó Meu irmão O negócio é o seguinte Você quer mandar? Você quer cantar de galo? Então faz assim, ó Vai trabalhar Arruma uma casinha de aluguel E, ó Vai lá Você grita com quem você quiser Porque aqui em casa Quem manda é eu Aqui a Bíblia está aqui Vamos lá no verso da Bíblia Ah, esqueci Aí ele vê se você faz Poxa, esqueci Onde é que está lá Joga no cubo Joga no cubo Que está lá Joga no cubo Aleluia Aleluia Joga no cubo É, querido Eu vou continuar aqui, ó Tempo de chorar Tempo de rir Tempo de plantear Tem tempo de chorar, irmão Tem tempo de rir Agora é o tempo de você chorar Mas é diante de Deus Que você está aqui Meu chão aqui É tempo de você rir É tempo de você refletir Nos seus erros Porque Eu quando estou aqui, irmãos Eu me anulo Eu quero falar somente O que Deus me permitiu falar É porque Eu quero te encher de Deus Não olha pra mim não, irmãos Olha pra mim Olha pra mim agora Eu estou te pedindo Olha pra mim Eu tenho algo pra te oferecer Eu não tenho nada pra te oferecer Eu não tenho nada pra te oferecer Agora A palavra me garante Onde tem dois ou mais Ali eu estou É, né Aleluia Glorifica mesmo Porque Se onde tem Aqui tem muito mais de dois Eu creio que Mais de 30 pessoas tem aqui Então será que Deus não está aqui? Cadê a nossa fé? Eu vou dizer pra vocês, irmãos Você ora Eu oro A igreja tem orado Ah, tem orado o povo Sabe o que que é isso Deus, Espírito Santo Me revela? Isso é porque Você não tem tido fé nele Suficiente Pra você chegar Em qualquer lugar Se ajoelhar E agradecer a Deus Pedir a ele o que você quiser Meu Deus Meu Deus Não vai acontecer nada Você acha que você contar Na tua vida pros outros Vai resolver alguma coisa? Meu Deus Eu sei que você já ouviu essa frase Se você contar alguma coisa pros outros Não vai resolver nada E é isso mesmo Basta isso na tua cabeça, querido Contar pro seu parente, seu amigo Seu esposo, seu filho Não vai resolver nada Ele pode te dar uma moral Mas a moral melhor é de Deus É Deus que te senta Alegria 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 Aí fora as pessoas estão Em cima do altar As pessoas vêm pregando Vêm pregando cada heresia Cada coisa Que não é brincadeira O povo de Deus Antigamente ele era mais esperto Hoje em dia as pessoas estão aqui Pulando, gritando, saltando E você tá Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Olha, eu conheço pessoas Eu conheço duas pessoas Que abrindo igrejas Sabe por quê? Porque falam assim Dá dinheiro De verdade Eu conheço E eu A pessoa falou assim Eu vou abrir uma igreja Porque dá dinheiro Que dá dinheiro Dá dinheiro É verdade Aí eu vou te falar Sabe por quê que dá dinheiro? Porque o povo Perece Por falta de conhecimento Porque você não procura Quem é aquele cara Que tá no altar Você não procura Lá o passado dele Você tem que procurar Irmão Você tem que procurar Verso sempre aqui Tempo de buscar E tempo de perder Tempo de guardar E tempo de deitar fora Há um tempo pra tudo Irmão Você vai perder as coisas Você vai ganhar Você vai perder Você vai ganhar Aqui na terra É muito difícil Às vezes você ganha Uma bala Aquele não tem Uma bala Ele tá De olho com a bala Às vezes você reclama Que você não tem nada Você tem um fusquinho Lá na tua garagem Você reclama dele Ah, meu fusquinho é velho Ele é assim Assado Perde ele Que eu quero ver Que você não vai pedir De volta Rapidinho 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 Tu vai falar Ah, teu Aquele fusquinho Levou a tua porta Aleluia Levou a tua história Agradeça, querido Agradeça Porque eu conheço pessoas Eu conheço uma pessoa Que ela ganha Um salário mínimo Do governo Ela gasta com 24 horas Menos de 24 horas Você acha que se Deus Deu a opinião Para essa pessoa O que ela vai fazer? Às vezes Deus Não te dá mais Porque você ainda Não aprendeu a administrar O que você tem Porque às vezes Muitas pessoas Não conseguem administrar Nem mesmo a tua casa Chega na tua casa E tem uma bagunça A tua casa A minha física Tá? A tua casa física Se a tua casa física Já tá ruim Imagina a tua casa espiritual É Deus Nós temos que limpar A nossa casa espiritual A Bíblia me diz o seguinte O teu poço O eu O teu poço O eu O que é que você Temos feito também Aqui espiritualmente falando? Você vem pra casa de Deus Sabe julgar Sabe e adorar Tenha adoração Nesta noite Aleluia Creia em Deus Creia em Deus Creia na trindade Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Aleluia Aleluia Não é pra mim Limpar a igreja Isso não é pra mim Mas aqui também Lendo a Bíblia Porque Só de ouvir Eu sei que tem muita gente inteligente Que pega muita coisa de ouvir Mas eu acho que se você não lê a Bíblia Eu tenho quase certeza Que você não vai aprender O suficiente Pra você passar Um conhecimento maior Algum dia Se você for no Líder Eu sei que Deus É Deus de maravilha Ele faz o que Ele quiser Ele usa o que Ele quer Ele usou a mula de Balaão Deus usou uma mula Pra falar Deus usa qualquer um Deus usa até a boca do diabo Se Ele quiser Porque Deus é Deus Ele faz o que Ele quiser Mas fica ligado Fica ligado O deserto É pra você passar Percebendo as coisas O que você vai perceber A gente só tá vendo assim Meu Deus Só tem areia Meu Deus Não tem água Meu Deus Só vejo pedra Só vejo cor No deserto Repara só isso Vê lá na frente Vê lá na frente Que Deus pode fazer Vê lá na frente Você só vê o agora Você só vê o agora Às vezes você Vou te dar um exemplo Às vezes a porta da igreja Aqui tá fechada Você tá olhando Pra porta da igreja Não tá fechada Você quer sair Mas você não vê a saída Porque ela tá fechada Ela tá uma parede ali Só que Deus tem algo Que Ele pode te mostrar E você não tá vendo Com seus olhos espirituais Como assim? O quê? Deus vai falar Nenhum constrangimento Você pode levantar a mão Por favor? Amém? Olha só A maioria A maioria tem celular Amém? Quando você quer achar Algum lugar Às vezes Quem já tá mais Interagido aí Com a internet Ah, eu vou em tal lugar Vou na farmácia Você bota lá no teu GPS Nem que seja o telefone Você vai conseguir achar Né? Agora Quando você quer A bênção de Deus O que você faz Aliás O que você tem que fazer Porque muitos não fazem Vai lá no amiguinho Pergunta alguma coisa O GPS é você Ajoelhar E passar um fio Alô Senhor Deus Aqui quem tá falando Falando é o teu filho É o teu filho pecador Mas é o teu filho arrependido Aleluia O Senhor pode me atender Eu não mereço nada Eu não fiz nada Pra merecer Essa vida que eu tenho Nem boa Nem ruim Mais ou menos Mas tu Deus Tu merece tudo Deus só Tua graça ali embaixo O Senhor tá me ouvindo E fala com Deus Querido Meu Deus O Senhor tá me ouvindo O Senhor tá aí ainda Deus Auxilência de Deus Deus não é possível O Senhor não tá me ouvindo Olha só Eu tô num deserto Olha só Cobra que tem no meu deserto Eu tô Na minha casa O Senhor tá faltando Na alimentação Eu tô desempregado Eu tô doente Irmãos É Jesus Nenhuma condenação Há naqueles que creem No nome Eita glória Não tem doença Não tem doença Isso na tua cabeça Isso na minha cabeça Isso na cabeça De todos nós Deus deixou claro Eu levo tudo Eu levo tudo Você não tem nada Você sabia Que uma dor Que você sente Às vezes aqui no braço Se você cortou o braço Se você ficar olhando Ai 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 Eu cortei Eu cortei Você vai sentir Muito mais Antigamente Quando não existia Quando não existia Como é que se diz Anestesia Sabe o que eles faziam? Embebedava a pessoa Embebedava Embebedava E ai Ela operava Cortava o braço Na guerra E etc Isso vem aqui Irmãos Trabalha Irmão Peça a Deus Aqui Fortalecimento Mental Espiritual Porque o deserto Maior Não era você Estar aí Com a mesma roupa Vindo para a igreja Saindo Para Para a festinha Comendo sapato Lá todo carejado Indo para a escola Seus amiguinhos Rindo de você Você está sempre Ganhando aquilo Que você acha Que é pouco Mas o pouco Que Deus fortalece Que Deus quer Que você continue Porque ele precisa Que você mude Espiritualmente Mentalmente Se fortaleça Com Deus Para de ficar Com ganância 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 Queira a ganância Espiritual De Deus Queira ser usado Gananciosamente Deus Me usa Me usa Deus Eu não quero Deus Eu não quero Me aparecer Quantos cantores Irmão Quantos cantores Aí Gosto Famosos A gente não conhece A vida deles Você sabe onde Que as vezes Ele foi lá Achar esse hino Ah mas fala Tão bonitinho Eu conheço Muito hino brasileiro Aqui que é Copiado Copiado Não que isso Seja uma desonra Né Porque as vezes Faz um sucesso Além do sucesso Espiritualmente As vezes também É um sucesso Que vem de Deus Mas tem muita gente Irmãos Que não está vivendo Aquilo que está pregando Que está cantando Que eu acho Que quando você Vem aqui Seja qualquer altar Irmãos Seja oportunidade Seja aqui Seja aqui em cima Irmãos Faça o teu melhor Para o Senhor É para o Senhor Aleluia Que ele é da fruto A tua vida espiritual As vezes está lá Fraquinha Por que será? Porque você Quer Porque A Bíblia me garante Irmãos Que o nosso Deus Pode tudo Jesus Quando ele foi Antes dele ir embora Ele falou Falando popular Assim né Está dizendo No dia de hoje Está como se Jesus Estivesse aqui E falava Um dia eu vou embora Igreja Um dia eu vou embora Mas fiquem firmes Tente malônimo Eu venci o mundo E vocês vão fazer Coisas maiores Do que eu fiz Meu Deus Querido Se Deus falou Que eu De carne e osso Pecador Vou fazer Posso aliás Posso fazer Obras maiores Do que o próprio Deus Por que eu não creio? Porque eu não estou Olhando a Bíblia Porque eu não estou Orando Porque eu não estou Jejuando Porque também É muito importante O crente Jejuar É muito importante É muito Muito importante Irmãos Vamos parar De brincar Eu não estou Falando que ninguém Está brincando Mas eu vejo Muita gente Brincar Vamos parar De brincar Porque Às vezes Se a gente For falar Em cima do altar O que Deus Manda de verdade Irmãos Acho que talvez Ninguém fica na igreja Eu vou te falar Acho que não é Ninguém sentador Porque Às vezes Uma pessoa Vem aqui E prega Vamos supor Uma igreja Bota uma doutrina Lá Um exemplo Que você não pode Usar bermuda Te dou um exemplo Não pode usar bermuda Mas a Bíblia Me diz Que você não pode Julgar o irmão E tem gente Só de falar Assim Ó Ali o fulano Está com o sapato Rá ligado E aí Não assentará Na roda Dos escarnecedores Aí às vezes Muitas pessoas Acham Que sentar Na roda Dos escarnecedores Sabe o que é Sentar lá no bar Ficar ali Falando fofoquinha Com um com o outro Brincando Falando bobeira Isso também É isso Mas é muito mais Às vezes você bota Um conteúdo Dentro da tua casa Você está sentado Na roda Dos escarnecedores Porque às vezes Você vê um vídeo Vou te dar um exemplo Você vê um vídeo Na internet Do Youtube Que está falando Mal do nome do Senhor Está falando Um monte de bobeira De Deus E tu está lá Assim ó Pela piada Irmão Você está sentado Junto com os escarnecedores Está cheio De anticristo Você sabia As pessoas Tanto falam De anticristo Amém Tanto falam De anticristo Mas você sabia Que toda A Bíblia me garante Eu li a Bíblia Então tem um livro Eu tenho aprendido A Bíblia me garante Se você não sabe Você vai aprender Agora Não existe Só um anticristo Anticristo Está escrito na Bíblia É todo Aquele Que nega A Jesus É seu anticristo Agora Virar O chefão Vamos dizer popularmente Virar aquele Que diz que é o cara O anticristo Irmãos Vamos passar pelo deserto Mas vamos passar Dando glória a Deus Não vamos desanimar não Eita Deus Não vamos desanimar não Porque Deus é melhor Deus é melhor Deus é maior Deus é tudo São nove horas Eu não vou Me alongar muito não Mas ainda quero Deixar uma palavra aqui Porque Eu aprendo muito Irmãos Pense Que eu Já aprendi Que se você não Aprender Você possa Aprender É o Espírito Santo Eita glória Você pode ficar aqui Falando 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 Tem uma passagem Lá em Paulo Uma vez Ele ficou pregando Lá numa casa Lá Tinha um garotinho Escantado Lá numa janela Lá Paulo pregando Até a meia noite Depois da meia noite O garotinho caiu Lá embaixo Lá Com certeza Porque o Paulo Estava dando pregando Não estou falando mal De Paulo Da Bíblia Mas eu estou te dando um exemplo Às vezes eu vou pregar Vou pregar Vou pregar Aqui ó Se deixar irmão Eu falo Que Deus manda E vai morrer Eu vou aqui Quarenta minutos Meia hora Eu vou mais E vai passando Só que eu vou enfadar Os ouvidos De vocês Mas é o Espírito Santo Eu peço a vocês Querido Que vocês filtrem Pelo menos Uma palavra Que vocês aprendam Pelo menos Uma frase Uma coisa Sirva pra vocês Nessa noite Não murmure Adore ao teu Deus Eu quero ler aqui Com vocês Se vocês puderem Abrir a Bíblia Pela última vez Nessa noite Pelo menos Comigo aqui falando Em Colossenses No capítulo 3 Colossenses No capítulo 3 No verso Somente o verso 1 e 2 Amém? Que se diz assim ó Portanto Se já ressuscitares Com Cristo Buscai as coisas Que são de cima Onde Cristo Está sentado À destra De Deus Irmão Aqui poderia Fechar minha brinca aqui Que já estou fechando Né? E terminar aqui Buscar as coisas De Deus Para de buscar O teu amigo A tua amiga Busca ele sim Mas olha Em primeiro lugar Busca o teu Deus Teu amigo Não vai te deixar Você passar no deserto É Deus É Deus que vai te guiar Lá em cima Não existe Esses satélites Sair da terra Hoje em dia Que você consegue Se guiar Com o carro Para lá e para cá Ó O teu Deus É o teu GPS Não se esqueça O teu Deus É o teu GPS É Ele que vai te tirar Do deserto Mas aqui na terra Você não vai sair do deserto Você vai sair do deserto Como você for lá para cima Aqui é o deserto Você vai viver Amém? Que você continue Irmãos Nessa força Em Deus Se você não tem força Você peça a Deus Porque Ele É quem vai te dar Amém Antes de terminar Irmãos Eu só queria perguntar Né? Eu queria O Espírito Santo Colocou no meu coração Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Já estou terminando Eu não sou ninguém Mas eu Se você que está Precisando de uma oração Que você possa Vim aqui na frente Se você quiser Se você se sentiu Tocado Eu creio Meu Deus Se você que está Aí no banco Me ouviu Se a palavra de Deus De Espírito Santo Te tocou Se você quiser Vim aqui Até aqui na frente Eu quero orar Pela tua vida Eu sou ninguém Eu vou orar Para o nosso Deus Vou orar Para o nosso Deus E o teu quadro De vida Vai mudar Você vai conseguir Passar pelo deserto Dando glória a Deus Porque é muito fácil Como falei Dar glória a Deus Embaço de sombra E água fresca E no deserto E no deserto Se não tem ninguém Eu gostaria De estar entregando A minha oportunidade E que você possa Ficar ligado Em nome de Jesus Porque Deus Sempre fará o melhor Por mim E por você Amém? Assim eu quero agradecer Essa oportunidade Em nome de Jesus Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu quero agradecer